Música Volta às aulas, 2.500 escolas estaduais começam a recepcionar mais de 860 mil alunos. Rede Municipal de Ensino da Capital abre ano letivo, contrariando o decreto que altera a rotina escolar. Documento propõe restrição no consumo de carne na merenda escolar. Prefeitura da Capital nega. O canal aberto está começando. Música Olá, muito boa tarde. Começou nesta manhã o ano letivo para mais de 860 mil estudantes da rede pública estadual. Nos primeiros dias de aula é tempo de fazer os ajustes e ajustes nas turmas, desculpe, e concluir algumas das obras nas 2.500 escolas. Os alunos menores foram recebidos pelos novos professores com balões de coração no Colégio Paula Soares, no centro de Porto Alegre. A escola continua sem sete salas do segundo andar, que estão interditadas desde o final de julho do ano passado. As obras de reforma do telhado e da rede elétrica iniciaram agora e a previsão é de quatro meses para o término. Já no Colégio Protásio Alves, na Azenha, as salas do terceiro andar interditadas até o final do ano passado foram devolvidas neste início de ano letivo. São mais de 1.100 alunos. Na escola falta somente um professor de literatura e foram reduzidas sete turmas entre os três turnos. No Colégio Júlio de Castilhos, que fica no bairro Santana, começam as aulas hoje para cerca de 1.900 alunos. Deu congestionamento em frente ao quadro de identificação das turmas. As amigas Carolina e Emanuele, que estudavam juntas na Lomba do Pinheiro, chegaram ansiosas na nova escola. Estou muito nervosa. Por quê? É o primeiro dia, né? Eu estou acostumada com um colégio pequeno, esse aqui é um colégio gigante e eu estou muito nervosa mesmo. Na maior parte das escolas, estas primeiras semanas serão de filas na secretaria para ajustes. No julinho, foram reduzidas dez turmas, mas a direção já garantiu a necessidade de reabertura de três. Nós temos adequações de alunos que vêm fazer rematrícula, alunos oriundos de transferência de outras escolas. Então a gente começa a reorganizar, na realidade, as turmas da escola. Até o final de fevereiro, o número de alunos matriculados nas 2.500 escolas estaduais era 11% menor do que no ano letivo anterior. Por isso, a redução de turmas. Mas a Secretaria de Educação do Estado calcula com os ajustes fechar em 900 mil alunos em 2017, chegando a uma redução de 2%. Em solenidade de abertura do ano letivo, na Escola Estadual São Francisco Solano, na cidade de Naumitoque, nesta manhã, o secretário de Educação, José Luiz Alcoba de Freitas, garantiu que esta semana o Estado deve nomear e contratar emergencialmente novos professores. A demanda ainda está sendo contabilizada junto com os ajustes de matrículas. E na rede municipal de Porto Alegre, professores e prefeitura não se entendem sobre questões como a carga horária, atividades com as crianças em dia de reunião pedagógica e a necessidade de compensação de horas supostamente trabalhadas. Supostamente trabalhadas a mais. Nas 56 instituições de ensino fundamental que deram início hoje ao ano letivo, a rotina não foi alterada pelo decreto que trata desses assuntos. Hoje pela manhã, nesta escola municipal, na zona sul de Porto Alegre, os pais estavam confusos. Na dúvida, levaram as crianças para a escola no horário de sempre, pouco antes das 7h30 da manhã. Acho 7h30, né, para se organizar, aprender, já ter compromisso, né. A gente está em apoio aos professores, eles têm todo o nosso apoio porque realmente faz a diferença para nós. Essas mudanças vão prejudicar muitos pais e responsáveis. Antes do início das aulas, teve reunião, onde os professores explicaram aos pais e alunos a proposta de alteração na rotina escolar estabelecida pela prefeitura, que, entre outras medidas, retarda o início das aulas para as 8h da manhã, reduz os períodos de 50 para 45 minutos e acaba com o dia de compensação dos professores pelas horas trabalhadas a mais. Os educadores defendem a manutenção da rotina construída com a comunidade escolar, com o início das aulas às 7h30 da manhã e às 1h10 da tarde. Nunca se contabilizou café e almoço no horário, na carga horária do aluno. Todas as 56 escolas estão, essa semana, mantendo a rotina escolar vigente de 2016. Os pais rematricularam seus alunos nas escolas em 2016, já sabendo dos horários da escola. A rede municipal de ensino conta com 99 escolas próprias e outras 226 conveniadas. São atendidos mais de 93 mil alunos. Os conselhos escolares dessa rede vão entrar com ações junto ao Ministério Público e aos conselhos tutelares para tentar rediscutir as propostas de mudanças feitas pela Secretaria Municipal de Educação. A gente está tentando esse diálogo com o secretário, com a secretaria. Estamos tentando todas as formas de dialogar, de tentar repensar esse decreto, revogar esse decreto, pensar outras alternativas. Se ele quer propor mudanças, ótimo, mas as mudanças têm que virem também com um diálogo. O secretário de Educação do município diz que as escolas podem costumizar a proposta da ESMED e manter os horários antigos, se preferirem. Mas a compensação pelas horas trabalhadas a mais não será mais permitida. Eu quero lembrar que as duas horas e meia restantes do dia que era feita a compensação são horas contratadas com a Prefeitura e, portanto, nunca foi um dia de folga. Qualquer que seja o momento em que ela seja feita, a reunião, o aluno não será dispensado e colocado numa situação de risco por conta de uma reunião pedagógica. Isso não faz sentido. Pela manhã, alguns professores fizeram uma manifestação em frente à ESMED em protesto contra as mudanças nas rotinas escolares. Amanhã, acontece uma reunião entre os gestores da secretaria, dirigentes sindicais e dos conselhos escolares. E a Prefeitura da capital negou esta manhã que pretende restringir o consumo e a quantidade de carne servida na merenda dos alunos da rede municipal de ensino. Um memorando assinado por uma nutricionista da Secretaria Municipal da Educação e encaminhado na última sexta-feira aos diretores de escolas recomendava a redução e proibia a repetição durante as refeições. Além de alegar escassez de recursos, o texto ressaltava que a necessidade de proteína com uma porção de carne ou ovos seria suficiente para o período. A ESMED garante que não autorizou o memorando e que os motivos do envio do documento serão investigados em procedimento administrativo adequado. 70% da alimentação escolar é financiada pelo governo federal e 30% pela Prefeitura. E o retorno às aulas deixou o trânsito mais intenso na capital. Como é normal em março, pequenos congestionamentos foram registrados nesta manhã. O que deve se repetir nos horários de pico à tarde. Os pontos de ônibus também ficaram com o maior número de pessoas no centro histórico, como se observa nesta área na Avenida Salgado Filho. Na Avenida João Pessoa, não havia tantos usuários do transporte coletivo nas primeiras horas do dia. Em Porto Alegre e região metropolitana, a segunda-feira é de muita nebulosidade, com curtos períodos de sol. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Na capital, faz mínima de 20 e máxima de 29 graus. Veja daqui a pouco. Primeira parcela do IPTU vence nesta quarta-feira. E em instantes, CE emite conta de luz de forma instantânea para 1 milhão e 200 mil clientes. O sol aparece entre nuvens na maior parte do estado nesta segunda-feira. No norte, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Pode chover rápido à tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No oeste, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 32. Na região central, tempo nublado, com algumas aberturas de sol. Em Santa Maria, máxima de 30 graus. E no sul, tempo firme e pouca nebulosidade. Em Bagé, máxima de 28 graus. A CE começou a emitir a conta de luz de forma instantânea para quase 1 milhão e 200 mil pessoas. A novidade atende aos clientes residenciais urbanos das regiões metropolitana, litoral norte e sul. Um celular com aplicativo da CE e uma impressora portátil. O leiturista anota o consumo de energia e, na hora, já imprime a fatura. Agora, um pouco menor que a antiga. Aí pronto, é só colocar na caixa de correio e acabar com um dos principais temores do cliente. A não entrega da conta, né? A conta chegar em cima da data de pagar ou do próprio correio, sei lá, não entregar essa conta. A tecnologia começou a ser implantada em fevereiro, num teste que incluía sete municípios. Agora vai ser estendida para toda a área de cobertura da CE. Vale para clientes de baixa tensão da zona urbana, desde que o endereço de entrega da conta seja o mesmo do fornecimento. Quem tem casa na praia e recebe a fatura em outra cidade, por exemplo, vai continuar com o sistema antigo. O novo promete trazer vantagens tanto para o consumidor quanto para a empresa. O cliente vai poder, na hora, conferir o seu consumo, verificar o seu medidor, né? E essa aproximação é importante. Além dessas questões de benefício ao cliente, essa nova sistemática, essa nova tecnologia, nos traz uma redução de custos operacionais. Então a gente consegue fazer um serviço melhor do que nós vimos fazendo, com um custo menor. A previsão é de que a economia chegue a 15 milhões de reais por ano. E o cliente precisa ficar atento. Isso porque quem não recebe a fatura por e-mail, nem definiu uma data fixa para o vencimento da conta, vai ter uma antecipação no prazo de pagamento. Costumeiramente, o cliente recebia 15 a 20 dias depois da leitura a sua conta. Nessa nova sistemática, ele vai receber 5 dias após a leitura. Então, nesse primeiro mês em especial, pode haver esta migração de data de vencimento. E isso é um ponto de atenção para todos os nossos clientes. Outra novidade é que a medição do consumo também vai ser feita aos sábados. Os funcionários podem ser identificados pelo crachá e por um uniforme como esse, com camisa amarela e calça verde. O cliente precisa garantir o acesso ao medidor. Quem quiser definir um dia para o pagamento ou solicitar o envio da fatura por e-mail, pode ligar para o 0800 da CE ou acessar a página da empresa na internet. O pagamento parcelado do IPTU 2017 tem o vencimento da primeira parcela previsto para esta quarta-feira, dia 8. O documento pode ser acessado no site que aparece no seu vídeo. Pagando na data, o contribuinte fica livre dos juros. O não pagamento no dia correto gera multa de até 10%, mais acréscimos de no mínimo 1% ao mês, além da inscrição em dívida ativa. Os pagamentos são feitos nos principais bancos públicos ou privados e casas lotéricas. O vínculo entre mãe e filho começa na gestação e se fortalece ainda mais depois do nascimento. Mas quando o bebê nasce prematuro, esse laço se interrompe devido aos cuidados que ele precisa. Uma boa ideia que vem lá de Passo Fundo mostra como amenizar as horas em que a mãe e o bebê ficam longe. Confira na reportagem da UPF TV. Amor, contato, afeto e cafuné não faltam por aqui. A Charlene vem três vezes ao dia até o hospital para visitar o Pedro. Ele nasceu prematuro, com 30 semanas e pesando pouco mais de um quilo e meio. Desde que veio ao mundo, o Pedro tem a companhia dia e noite deste pequeno boneco. Ele faz parte do projeto do Hospital da Cidade de Passo Fundo, Cheirinho de Mamãe. Funciona assim. A mãe leva para casa o boneco, dorme com ele no peito e, no dia seguinte, traz de volta para junto do bebê. O bebê, ele fica mais tranquilo. No momento que a mãe coloca o bonequinho com o cheirinho dela, a expressão facial é de relaxamento, os sinais vitais ficam estabilizados, a mãe se sente participando do cuidado e, além dela colocar o cheirinho dela no bonequinho, ela está dando amor, carinho e ficando um pouco mais tranquila com o objetivo de diminuir o estresse que ela está passando neste momento. Para mim é ótimo saber que, mesmo eu não estando aqui durante a noite, que é ruim, ele está comigo praticamente, com o meu cheirinho. Para mim é ótimo. Criado há três anos, o projeto é um trabalho de muitas mãos. Uma costureira do hospital confecciona os bonequinhos e, depois, a própria equipe da UTI ajusta os detalhes para que eles possam ser usados. Teve um dia que eu trouxe o cheirinho, aí ele estava bem agitado. E a gente colocou ali, eu e o meu marido, no caso, e ele se acalmou na hora. E mesmo quando é hora de voltar para casa, a Charlene fica mais tranquila, por saber que, de alguma forma, vai continuar ali, nos braços do pequeno Pedro. Está aí uma simples e boa ideia. O Canal Aberto fica por aqui. Na sequência, assista ao plano de jogo. E outras informações, às 15h para as 7h da noite, no 2ª edição. Boa tarde. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri